Olá vocês e bem-vindos ao Coisa de Moriá. Sim, eu estou com a mesma roupa do outro vídeo. Desculpa. Esse é mais um vídeo mostrando pra você algumas coisas que eu comprei da China ou da Coreia, não sei, não me importa. O importante é que eu recebi coisas como essa capinha maravilhosa que fica de pé, ó, que bonitinho, ó. No outro vídeo, que vai aparecer aqui em algum lugar, eu dei algumas dicas pra você que quer comprar também coisas da China. Então, se você quiser, clique nesse vídeo que lá tem dicas bem legais. Nesse vídeo eu só vou fazer mais um unboxing de coisas que eu comprei, que vocês gostam, ou não, não sei, mas eu vou fazer. Primeiro item! Aqui, essa embalagem bonita. Os itens da China geralmente vêm nessa embalagem, tá? Geralmente é um saco, assim, é caixa, tá? Porque é muito mais barato, geralmente o frete é econômico, então é assim que eles vêm. O que será que eu comprei aqui, né, gente? Oh, meu Deus! É vermelho! O que será isso? Estilete. Eu tenho medo de lidar com estilete. Eu abri aqui. Eu tenho que tomar cuidado também, porque sempre que eu vou abrir as coisas, eu rasgo. E é uma peruca! Uma peruca? Que peruca que será essa? A peruca, ela vem com a toquinha também pra gente se preparar. E veio, olha aqui, chuchu, um brindezinho! Ai, que bonitinho! Que meio! Veio um brindezinho que eu nem esperava. Então, isso aqui, eu uso assim, tá, gente? Eu vou tá fazendo um tutorial bem rápido aqui pra vocês, pra ver como que você usa isso. Isso daqui é pra você prender o seu cabelo antes de pôr a peruca. Eu vou pôr bem c... né, bem c... do mesmo. Pode falar c... no YouTube? Então, eu vou pôr de um jeito bem tosco aqui, só pra vocês verem mais ou menos como que funciona. Você bota aqui, você põe aqui, parecendo a tia da merenda, prende os seus cabelos. Bem ruim, tá, gente? Porque eu tô sem espelho. Aí, a peruca, ela vem embaladinha, assim, nesse papel, super protegido. As minhas perucas, eu sempre compro na China, tá? Porque é bem mais em conta e tem vindo com boa qualidade. Aí, a gente abre com muito cuidado, porque ele vem com outra redinha, assim, de tia da merenda. E tira. Aí, aqui, a gente tira esse papelzinho. Aí, eu vou mostrar o forro dela pra vocês, gente. Olha, que bonito, que bem trabalhado. Tudo isso pra prender na cabeça, olha como é dentro. E é uma peruca vermelhinha, Dariel. Ai, que alegria minha. É um sonho de criança que se realiza. Desculpa. Aí, eu vou pôr aqui também, bem... Vou ficar o vídeo inteiro com essa peruca. Tô nem aí. Ai. Oi, meninas, tudo bom. Olha aqui, eu passando vergonha no YouTube. Olha, gente, tô me sentindo, Ariel, ó, aqui no mar. Under the sea. Ai, maravilhoso. Mas olha, gente, amei, maravilhoso. Ai, próximo item. Esse daqui é importante falar desse item, porque esse item eu não comprei no AliExpress ou esses sites que a gente tá acostumado importado. Eu comprei num site BR brasileiro, que ele importa pra você do site da China, de algum lugar. E ele promete até, acho que ele promete, como fala, ele se responsabiliza pelas coisas, sabe? Se tiver que pagar taxa, se der algum problema. Enfim, então, assim, depois eu ponho o link do site em algum lugar pra vocês. Eu vou ver se compensa. Até agora, tudo certo. Chegou no prazo, veio com código de rastreio. Uma coisa que eu não falei no outro vídeo. As encomendas geralmente têm um código de rastreio, então você pode acompanhar. Minha gente, que bafônico esse vídeo. Ai, eu tô muito blogueirinha. Ai, ó, meu óbvio tá até embaçando de tanto nervoso que eu tô, ó. Não sei lidar com esse cabelo todo. Este daqui, vamos ver. É uma calça legging, bafônica. Olha, será que vai me servir isso aqui, gente? Agora me bateu uma preocupação. Ele é um tecido, eu não sei dizer esse tecido, mas ele é um pouco transparente quando ele estica. Eu acho que é tamanho único, então depois eu vou experimentar pra ver se serve. Mas acredito que sim. Chegou bonitinho. Cheiro legal também, de boa. Então, ai, que maravilhoso. Aqui, vamos deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, vou ficar vestida aqui, ó. Maravilhosa. E o último item é muito bafônico, gente. Olha o tamanho do pacote. Olha isso. Ariel. Não é Ariel? Se não tiver o quê, gente? O linguado. Olha essas crianças do Nintendo 64. Gente, é Natal pra mim. Olha isso. Que pelúcia mais linda. Olha o tamanho dessa pelúcia. Gente, veio super bonitinho. Ó, bem costurado. Exatamente como o da foto. Tem etiquetinha aqui de Disney, tá? Se é original mesmo. Ai, gente, aí eu não sei. Mas olha, vem tudo bordadinho. Eu tenho coisas da Disney, que é da Disney mesmo, que vem com esse bordado também. Mas olha, mesmo que não fosse, gente, é a pelúcia mais linda do linguado. Ai, gente, é fofinho. Amada, cariciar e apertar. E esses itens eu comprei, porque eu acho que eu vou fazer um cosplay. E tá super recomendado. Gente, eu não sei nem em que condições eu me encontro. Mas eu tô adorando. Eu adorei isso daqui tudo. E é isso, gente. Ó, super realizada. Feliz. Eu queria voltar no tempo e falar, Moriá, pequena Moriá. Ai, um dia você vai ser a pequena sereia. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o seu like, supimpa, se inscreva no canal e compartilhe muito. Esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E me siga nas redes sociais também, que você pode se comunicar comigo por lá. Certo? Desculpa qualquer coisa. E tchau. Maravilhoso. Fim de vídeo. Espero que tenham gostado desse unboxing rapidinho que eu fiz da pequena sereia. Se inscreva no canal e clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Inclusive o último vídeo que eu mostro. E dou algumas dicas das comprinhas da China. Como comprar esses itens da China. Um beijo e tchau.